Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o governo federal deu mais um passo para garantir o atendimento às mulheres vítimas de agressão física. 64 hospitais especializados passam a ser referência para realizar cirurgias reparadoras no SUS. O Dia Internacional da Mulher foi marcado por mais uma conquista das vítimas de violência. Isso porque no dia 8 foi assinada a portaria que regulamenta as cirurgias plásticas reparadoras para as mulheres que sofreram sequelas e lesões causadas por agressões físicas. Não é que esse direito não existia. O SUS é universal, é integral e atende a todo e qualquer brasileiro que dele precise. Então é mais um passo no sentido da superação dessas diferenças e no sentido da proteção desse segmento que a gente sabe, infelizmente, no Brasil ainda ocorrem atos de violência. A ação conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que, junto com o governo federal, identificou 400 serviços hospitalares no país que são referência no assunto e podem dar maior velocidade e qualidade no atendimento às mulheres. Entre as cirurgias relacionadas à violência que são oferecidas gratuitamente pelo SUS estão a plástica reparadora e construtiva, tratamento de queimaduras, correções de pele, da face, da cabeça e do pescoço, correção ocular e cirurgia da mama. Também são oferecidas a essas mulheres reconstrução da orelha, tratamento para o joelho, mãos, pés, lábios, nariz, maxilar e gengiva, entre outras especialidades. A presidenta Dilma Rousseff destacou que a assinatura da portaria é uma ferramenta importante para o resgate da dignidade daquelas mulheres que foram agredidas fisicamente. Se trata de uma espécie de resgate da autoestima, da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição de integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificada. De acordo com a lei regulamentada, a mulher vítima de violência que precisar de cirurgia deverá procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade de saúde da família para solicitar encaminhamento para consulta especializada com cirurgião plástico. Para isso, será necessário apresentar o registro oficial da agressão, que pode ser desde o boletim de ocorrência obtido pela polícia ou um protocolo de uma ligação feita para a central de atendimento à mulher, o Ligue 180, ou até mesmo o prontuário de atendimento assinado pelo médico. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece no seu vídeo. Você conhece a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungo e Zika? Pois é, esses espaços foram criados para coordenar em todo o país as ações voltadas ao Aedes aegypti. Quem tem as informações é o repórter Anderson Andrade. Para coordenar as ações desenvolvidas em todo o país no combate ao Aedes aegypti, o Governo Federal instalou em Brasília a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunha e Zika. Todas as informações são gerenciadas e monitoradas nesse espaço que concentra não só o Ministério da Saúde, mas também outros órgãos do Governo Federal, como os Ministérios da Defesa, do Desenvolvimento Social, da Educação, além da Casa Civil e da Secretaria de Governo da Presidência da República. Além da Sala Nacional, todos os estados e o Distrito Federal instalaram as próprias salas de situação e emitem boletins diários recebidos aqui em Brasília. Neste espaço também são realizadas videoconferências com cada uma das unidades. Esses encontros são oportunidades para que os estados mostrem os procedimentos realizados nas cidades, as iniciativas que podem servir de modelo para outros municípios e principalmente as decisões tomadas para o enfrentamento ao Aedes aegypti e as doenças causadas pelo mosquito. A tecnologia nesse espectro nos permite ter uma proximidade maior com os estados a partir da ferramenta da videoconferência. Então é como se, e na realidade prática é assim, nós fazemos uma reunião com cada estado brasileiro uma vez por semana. Então são 27 reuniões com cada uma das unidades federadas e a composição da sua sala no seu estado. Então nós temos aí pautas que são discutidas a partir das necessidades das salas municipais, das salas estaduais e da sala nacional. A sala também é responsável por divulgar um boletim semanal que atualiza informações como o número de imóveis visitados pelos agentes de saúde e militares, quantos apresentaram focos do mosquito e quantos estavam fechados. Até o dia 25 de fevereiro, 41 milhões de casas, prédios comerciais e públicos foram vistoriados pelas equipes. A nossa expectativa é que agora a gente comece o segundo ciclo, porque vamos revisitar todos os imóveis, para assegurar uma manutenção do ambiente domiciliar, o ambiente comercial, os prédios públicos livres do Aedes aegypti. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso esforço. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música 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 Música